Pedro Ernesto de Nardim. Olá, boa tarde, uma hora, seis minutos, o salário de redação desta quarta-feira está entrando no ar, sempre em nome de planos de saúde empresariais, sou médico, carinho pela vida, age bem que o melhor banco pra você receber seu salário-benefício, Aurora Gran reserva um grande vinho brasileiro, agora IES é Fiat e Fiat é IES em Porto Alegre e Canoas, ar-condicionado na Frigilar, seu centro completo de climatizaçãofrigilar.com.br Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos, Zafari Bourbon e Gimo sonhar na química para uma vida melhor. Atenção, porque eu vou falar da objetiva administradora de condomínios, ela existe há 24 anos e é especialista naquilo que faz, ou seja, administrar o seu condomínio, certo? Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, então está precisando no seu condomínio, senhor síndico objetivacondomínio.com.br e solicite sua proposta. Leonardo Oliveira, será que é bom o Inter ser o primeiro colocado no grupo? Porque tem tanto clube grande caindo para o segundo lugar nas Libertadores, que eu já não sei o que eu digo para as crianças, hein Leonardo? Nem tu, nem o Inter sabe o que dizer, porque a Libertadores ela ficou muito equilibrada, né? A questão do aspecto local se perdeu muito, né Pedro, com a pandemia. E a Libertadores na verdade ela está virando um campeonato Brasil e Argentina. A tendência muito forte é de que tenhamos seis brasileiros e seis argentinos em dezesseis clubes, né? Nas oitavas de final. E aí do lado direito ali, que o Inter ficar em primeiro, né? O Inter teria como possível adversário o Defensa e Justiça, que é um time muito forte, o River Plate, o São Paulo, olha só o São Paulo, o Vélez, então o Boca pode... O Justiça? O Boca, o Boca possivelmente vai ficar em segundo, porque o Barcelona deve confirmar. Então perdeu-se o equilíbrio, né? Daquela ideia de ser o primeiro. E sem público nos estádios, perde-se mais ainda, né? O ano passado, o Inter quase tirou, o ano passado não, foi ano passado, né? Sim, ano passado. Sim, né? Que já não sei, porque a temporada entrou em... É, na temporada na Libertadores de 2020, então. Isso, o Inter foi pra Bomboneira e fez um enfrentamento com o Boca e só caiu nos pênaltis. Então o aspecto local se perde. Não, e deveria ter ganho durante os 90. Exatamente. Porque jogou muito mais, perdeu grandes oportunidades. Mas dá pra gente concluir também que não tem o bicho papão, né? Fora o Flamengo, que ainda é melhor, apesar de não ter toda aquela eficiência do tempo do JJ, fora disso, tu não tem um grande clube, né? Não, não tem. Mas tu tem o Atlético, que fez a melhor campanha e que tá começando a se ajustar nas mãos do Cuca e tem recursos, porque a temporada ela vai afunilar ali na frente. Eu não, eu nunca tiro o River do horizonte, porque o River ele vai se reinventando e os argentinos tem essa característica de fazer da primeira fase um, uma transição apenas a Libertadores começa no batamado. Tomou, tomou bastante. Né? E o São Paulo, Pedro, esse é um time que a gente precisa ficar de olho. O São Paulo com o Crespo e com essa nova gestão que, que assumiu o São Paulo, o São Paulo parece que está, está se alinhando outra vez. O Júlio Casares, presidente do São Paulo, era o cara que era do marketing lá naquela gestão de do, do São Paulo campeão, tricampeão do mundo, né? E ele volta pra tentar resgatar isso do São Paulo e ele tá conseguindo, né? O São Paulo criou uma estrutura muito boa, apazigou-se politicamente e tem um técnico que tá sobrando. É, o Guerrinha tá chamando atenção, né? De que o Crespo consegue fazer no São Paulo um grande trabalho e tá confirmando, né Guerrinha? É, ele tem uma muleta do lado, que é um Boeing chamado Muricy Ramalho, né? É uma muleta. Ô, se ajuda. Mas eu não vejo assim grande dificuldade com o Internacional. Quem tem uma Ferrari não pode ter medo da próxima fase da Libertadores, Pedro. Ah, uma Ferrari é uma força de expressão. Ah, mas se tirar primeiro é melhor, né, gente? Claro, mas essa era a pergunta do Pedro, é melhor ser primeiro, né? Só tem uma maneira de não tirar primeiro, não saindo do jogo, né? O jogo hoje, o jogo hoje é jogo pra empresário, é jogo pra vender jogador. Ah, tá. Não, fala isso. Mas quer levar um, quer levar um golo e meio, salário por salário? Só bate mental pode atrapalhar o Inter, né? Ou tá só, ou tá só se vacinando. O que eu falei foi, não fala isso, senão vai jogar o Marcos Guilherme. Porra, hoje é o jogo ideal pra ele. Não, não, já tá no Santos. Hoje é o ideal pra ele. Já tá indo pro Santos, esse não precisa. Hoje é jogo, esse time tomou esse time tomou sete. Tá na hora do Rodrigo Lindoso. Pra ver como ele tá ganhando. Esse time tomou sete do Táxira. Nem na Varza o cara toma sete, na Varza, um dois quebra o pau, terminou. Não, ele tomou sete com qualidade. Terminando, abraçando os caras. Se ele vier com retranca. Tá brincando. Toma cinco. Com retranca toma cinco. Agora só o que pode atrapalhar o Inter, ainda vi, ainda vi, só o que pode atrapalhar ainda de um, de alguma maneira, e aí eu tô procurando uma maneira de. Falta luz. É, pode ser também, Guilherme, pode ser. É a parte mental, sabe? O Inter se atrapalhar mentalmente, aquela pressão de não, não ter títulos, de não ganhar, enfim, só isso aí pode atrapalhar o Inter de alguma maneira. Porque o adversário realmente é muito fraco, né? Não tem discussão tática e técnica que explique isso. Agora isso, Guilherme, falou desse time tomou sete, né? E eu lembrei, e falando que o que é o jogo pra vender jogador, né? Pra empresário. Jogo pra DVD, jogo pra DVD. É, o tu vê só que que o Fernando Carvalho comprou o Lúcio, o Lúcio, depois que depois que que o que o que o time que o Lúcio jogava, que era um time de Brasília lá, tomou seis do Inter. Tomou seis. O Lúcio era o zagueiro. Tomou um, tomou uma pacoteira. É verdade, é verdade. Tomou seis e aí e mesmo assim ele contratou o Lúcio. Contratou porque ele conseguia correr na mesma velocidade dos atacantes. Se não fosse ele ia ser dezesseis. Tu tem notícia dos outros dez que jogaram com o Lúcio? Tem. Tem um vendendo jornal, o outro tá na, o outro botou uma banca de frutas. Agora, então, aí tem que se elogiar o Fernando Carvalho, né? O cara enxergar isso num zagueiro. O time inteiro tomou seis. Tomou seis. E ele enxerga isso num zagueiro. Se bem que era um cavalo, né? O apelido do Lúcio era cavalo e ele era um cavalo mesmo, né? É, não, Davi, e a contratação foi porque ele corria na mesma velocidade que os atacantes. É, é. Houve uma outra contratação feita assim também. O Inter tinha uma época, nos anos setenta lá, o zagueiro Bibiano Pontes, que era um zagueiro muito rápido. Ele era muito rápido. O Pontes, ele, ele corria, além de ele, o Figueiro não era rápido, tá? O Figueiro era um zagueiro mais postado. Nos ouve todo dia em Itacoariu, o Bibiano. Tá bem de saúde. Nos ouve todo dia em Itacoariu. Ah, é? Mora em Itacoariu, o Bibiano. Grande Bibiano Pontes. Pois o Bibiano Pontes, ele, ele jogava falando, narrando o jogo. Olha aí, tem que fazer assim, era o Pedro Néstor Bernardinho narrando o jogo. E quando o cara ia pra cima dele, ele dizia assim, por que tu não vai pra cima do Figueirou, que é mais do que eu? Vai pra cima dele, né? Ele dizia assim, né? Num, num Grenal fez um gol contra, depois fez um gol a favor e desmaiou, né? E o Bibiano Pontes era muito rápido e foi jogar Inter e América do Rio, o, 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 e o Tarcísio jogava na América do Rio. Não, uma vírgula, né, Davi? O América não é esse América, é aquele América do Ivo, Coração de Leão, Orlando Lelec. Não, antes do Ivo, mas era o Tarcísio, tá? Braulho. E o Tarcísio passou a noite inteira metendo a bola na guela do Pontes. Ele voava, pô, o Tarcísio era o Flecha Negra, né? Ele, ele voava pra cima do Pontes. Pô, a primeira coisa que o Grêmio fez, ele deu o Ivo, Coração de Leão e o Flecha, que era da seleção brasileira, em troca do Tarcísio. Também foi por esse mesmo motivo aí. O Tarcísio vem como centroavante, né, Davi? Centroavante. É, ele vem como centroavante. Eu entrevistei o Tarcísio, o Tarcísio, figura maravilhosa, né? Aí ele me contou que quando ele chega no Grêmio, ele vai morar na caverna, que é o, o, que era ali, o centro de treinamento do Grêmio, né? Que é onde ficava agorizado, embaixo da arquibancada. E era um verão e tinha muito mosquito, então eles tinham um ventilador cada um e pros outros não roubaram o ventilador, ele amarrava o fio do ventilador no pé e colocava na tomada. Aí depois de três meses ele procurou a direção e disse, ah, pô, eu sou profissional, estou ali com agorizado, mas tem como conseguir uma casa? Eu tenho que dormir com o ventilador aqui amarrado no meu pé? Por falar em dormir com o ventilador amarrado no pé, Leonardo Oliveira, tu fosse te ver lá em Eldorado, próximo à casa do Douglas Costa, que acabou de dar entrevista coletiva, o novo alojamento do Grêmio e todas aquelas condições. Eu gostaria que tu repassasse aos ouvintes, porque eu acho tão importante essa obra, tão importante, ela vai dar tanto resultado pro Grêmio, que aí merece a gente falar um pouco mais sobre isso. Fomos eu e Alex Bagé, e lá descobri que eu e Alex Bagé somos vizinhos, olha só, moramos a menos de um quilômetro um do outro. É mesmo? É, mas é espetacular. Quem é que vai pagar a primeira janta? Peraí, quem é que vai pagar a primeira janta? Ah, o Bagé tá com muito, né? O Léo é sempre quem ganha mais. O Bagé tá com muito, o Bagé chegou por cima, Pedro, pelo amor de Deus, né? O CT, o CT. Mordeu, mordeu o mineiro. Bagé chegou, chegou chegando. O mineiro levou a tentada, que eu vou te contar. Levou até o pão de queijo do mineiro. Isso, isso. Mas o CT, Pedro, e o Bagé pode complementar, Bagé, fica à vontade, mas ele é, primeiro, não há luxo nem requinte, mas há conforto, muito conforto, funcionalidade, uma estrutura que em nada falta pros meninos, e tem ali um trabalho todo de, da formação não só do campo, o CT, ele foi desenvolvido, não só pra uma formação do campo, mas também pra conectar com a escola, com o estudo, com a formação do cidadão. Eu gostei muito das estruturas, né? São vinte quartos, cada quarto com, pra seis garotos, e eu achei muito legal, o Grêmio homenageou jogadores que foram formados ali em Eldorado, então, cada um dos vinte quartos tem um nome. O número um é o Marcelo Groi, o número dois é Jean-Pierre, o número três é o Arthur, o Douglas Costa, por exemplo, é o quarto número dez, tem uma foto de cada um na porta. Onze, né? É o segundo piso. Isso, é o segundo piso. Então, mas assim, é, são dois, a parte de alojamento são dois pisos, né? Cada piso tem uma sala de estudos, tem uma lavanderia, por exemplo, pra que os jogadores lavem as roupas de uso pessoal, não aquelas de treino, pra que eles comecem a ter a ideia de que precisam, sim, cuidar das suas próprias coisas, de ter a sua autonomia, é, tem centro de psicopedagogia, tem sala de jogos, tem computadores pra que eles possam jogar em rede, levar seu videogame, todos os quartos com wi-fi, vai, ou seja, nada falta. E aí o Grêmio tem ali, já tinha oito campos, né? É, de, 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 um deles ganhou iluminação pra jogos noturnos, tem um departamento médico completo, a academia tá sendo equipada, ela não tá sendo usada ainda pelas questões de protocolo, mas o Grêmio montou uma academia ao ar livre, na beira de um dos campos, mas os materiais, os novos equipamentos modernos da academia estão chegando, ou seja, se o Grêmio forma muito agora e tá colocando muitos jogadores no grupo principal e a prova é o time que vai jogar contra o Laikida, eu prevejo, Bajé, que em dois ou três anos, o número aquele que, que o pessoal do Grêmio nos passou de cinquenta e dois por cento hoje do grupo ser feito em casa, ele vai bater facilmente nos setenta, Bajé. É, tem um outro cuidado que, que foi muito legal na explicação lá e quem nos acompanhou ontem nessa, nessa, nesse tour lá pelo CT foi o Gustavo Schmitz, né? O Gustavo Schmitz, que é o diretor geral da base, o Francisco Barleta, que é coordenador e o Deco Nascimento, né? Que é um cara que começou pela escolinha, chegou no profissional e agora tá de volta na base. E aí tem um detalhe. E o Ferrari, o Luiz Ferrari, né? O Ferrari Júnior, que é diretor adjunto da base também, mas tem um detalhe muito interessante que a composição, por exemplo, do, vou usar o termo que não é o correto, tá? Ajuda de custo ou salário, o valor que o jogador recebe, ele tem uma composição que ele tem garantido setenta por cento. Por exemplo, o menino ganha, vamos supor, cem reais, vamos pegar um valor hipotético. Ele sabe que ele tem setenta reais garantidos, mas ele pode buscar esses outros trinta por cento que restam com duas metas a serem buscadas. Com o cuidado no percentual de gordura, que vai trazer uma disciplina já pra ele desde cedo, e principalmente com a frequência nas aulas. Então o Grêmio tem todo um cuidado, como disse o Léo, da formação desse cidadão antes do atleta, pra que ele tenha esse acompanhamento também de carreira, cuidando da educação. E tem uma terceira, Bajé, que são as notas. Não pode matar a aula, né? Não, e não, são três, Bajé, percentual de gordura, assiduidade na escola e as notas que eles têm na escola. E o Grêmio atingiu nesse ano de dois mil e vinte, noventa e oito por cento, né, Bajé, de aprovação dos meninos no colégio. É, é muito legal esse cuidado todo que se tem, e claro que automaticamente isso resulta diretamente dentro de campo, né? Com essas, entre aspas, lá no interior, se diz essas fornadas de jogadores. E o Grêmio tem tudo organizado. Olha, sensacional o trabalho desenvolvido lá no Eldorado. É que tão importante quanto essa parte de estrutura, que obviamente é fundamental, né? Que é pro menino já ir se sentindo importante, tipo, olha, tu é muito importante aqui, depois tu vai ser aquele cara ali e tal. É a capacidade que o Grêmio tem de enxergar jogadores, às vezes, que não estão aqui. O Everton não estava aqui, não era gaúcho. O Grêmio enxergou disputando um torneio lá no Nordeste e descobriu esse jogador e outros que vêm depois, ou até jogadores que vêm já no começo da formação e vêm terminar a formação aqui, sabe? O Luan, o Júnior Chávar encontrou, o Luan trouxe pra cá e ele acabou se fazendo aqui. Quer dizer, além da estrutura, tem uma capacidade de olhar o país inteiro, né? O Vanderson, Davi, o Davi falou do Lúcio, né? O Vanderson foi descoberto? O Vanderson foi descoberto. Eu disse, isso é uma mina de ouro. Isso, tu garimpar jogador, é um garimpar mesmo, né? Porque é como tu arrancasse pepita. E o Grêmio, o Grêmio, o exemplo do Lúcio que tu deu do Inter. Distribuiu alguns, alguns centros de captação de jogadores, justamente em cidades que, por vezes, não são tão olhadas assim. Porque a ideia do Grêmio não é disputar o jogador com o Flamengo, com o Palmeiras, onde você chega daqui a pouco numa capital e tem os quatro, cinco, seis grandes clubes do Brasil buscando garotos. É buscar justamente onde ninguém encontra. E o Léo tem até um exemplo parecido com isso, né, sobre o Vanderson. O Vanderson foi descoberto, né, Bajana, numa goleada de seis a um. O Grêmio tomou seis e o Grêmio fez seis a um e o Vanderson tava nesse time que tomou seis e eles observaram o Vanderson gostaram. Sobre o centro de captação, a ideia do Grêmio é... A ideia do Grêmio, Pedro, só pra completar, é chegar antes, por exemplo, de clubes formadores, do Deportivo Brasil, que é um clube formador, que depois ele descobre esse jogador e vem aqui e oferece mais adiante pra Grêmio, pra Inter, pra Flamengo, por um outro preço. O Grêmio quer chegar antes desse clube. E um desses núcleos do Grêmio está na Rocinha, na favela da Rocinha. Opa. Bom, deixa eu perguntar para o Davi, eu vou te fazer uma pergunta cretina, Davi, mas é uma pergunta que tá dentro do meu coração. Será que não? Será que o Rafinha termina... Certamente, ele certamente vai ter dificuldades pra te responder. Ele não sabe lidar com esse assunto. É, isso, é, coitado, infantil. Não lida bem com isso. Isso. Não, não, mas uma pergunta de futebol. Será que o Vanderson não termina o ano titular do Grêmio e bota o Rafinha no banco? Sabe o que eu fiquei? Ah, o Rafinha, ele é liderança, é um jogador, quando ele, quando ele foi contratado, eu até tava dizendo, grande contratação do Grêmio, grande contratação, aquele jogador que com a personalidade dele, ele acerta o time, ele se encaixa, ele faz com que os outros, faz com que o jogo, ele entende o jogo, ele compreende o que tá acontecendo em campo. O Rafinha vai ser super importante pro Grêmio. Uma pena, né? O Grêmio destruindo com as categorias de base, né? Aí suja o Vanderson. Vai, tem tempo, tem tempo pro, pro, pro. E aí agora acabaram de elogiar tudo, foram lá no prédio, no outro, mas aí agora que vem um colunista e destrói. Vai, tem tempo pro Vanderson. Tá surgindo um craque na lateral direita, não. Mas vamos ficar com o Rafinha. O Rafinha, o jogador, é arrumador de time. É, agora o Vanderson não tem mais aquela força física que tinham, tá? Não, claro que não. A temporada é longa, agora vai começar quarta-domingo, quarta-domingo, vai ter lesão, vai ter cartão amarelo. O que eu quero dizer é o seguinte, é pra MMA, o que que é? Não precisa ter força, tem que ter qualidade. Qualidade. Não, mas, mas toda vez que eu vejo o Vanderson jogar, eu termino encantado com esse jogador. Sabe o que eu achei? Ele deu uma banjornada no travesseiro. Ele entrou melhor que o Rafinha. Ele entrou melhor que o Rafinha. Pois é. Ele nunca fez um jogo ruim. Desde que ele entrou no profissional. A grande sacada do Grêmio, claro, foi ter feito um CT lá atrás e aí a base cresceu do jeito que cresceu. Mas todos os elogios que foram feitos pro Grêmio, outros clubes brasileiros conseguem fazer a mesma coisa. O melhor time do Brasil hoje é feito por causa da base, por causa do Ninho do Urubu, né? A gente já falamos aqui milhares de vezes. A grande diferença da garotada do Grêmio pras outras garotadas, que também descobrem craques, que vão lá em Fortaleza e descobrem um cara, é que os meninos do Grêmio entraram num time bom. Porque se os meninos chegam no profissional e o grupo tá bagunçado, o time é ruim, é mediano, a responsabilidade cai demais em cima dos meninos e aí já era. Todos os meninos que vocês falaram do Grêmio, todos eles. Só pra completar, só pra completar. Tem qualidade também surgindo no Inter, no Fluminense, no Botafogo, tem um monte de craque, tô forçando a palavra craque, tá? Um monte de bons jogadores surgindo. Só que se tá bagunçado o profissional, não tem paz. Cai neles a responsabilidade. Cebolinha, Pedro Rocha, Ferreirinha, Pepe, Arthur, me ajudei, Wallace. Wallace. Vou parar aqui, tá? São sete. Tem dois que nem jogaram no profissional, o Tete e o Diego Rosa. Sete jogadores e Luan. Nenhum deles virou titular do Grêmio com uma salvação na lavoura. Todos eles tinham bons jogadores em volta, né? E o Luan demora um pouquinho até porque era tido como cara. O Luan surge nesse momento com o Tomotor. E aí ele se atrapalha, tem pressão em cima dele. O grande Luan é o Luan de 2016, 2017. Que é quando tem um monte de gente boa em volta dele. O grande problema do Grêmio vai ser contratar os cascudos, porque os cascudos atuais, eles estão se, né? Ficando um pouquinho pra trás. A gente tá vendo a questão do Maicon. O Maicon não consegue mais comandar uma partida de futebol inteira, né? Vai acontecer a mesma coisa com o Jeromel, com o Kahneman. Mas já tem substituto, né? No caso. E aí mora o problema do Grêmio. Porque tirando o Thiago Santos agora que tá, tudo bem. Acabou de começar, foi gauchão e sul-americano. Agora o bicho vai começar a pegar pra gente testar realmente o Thiago Santos. Mas aparentemente ele arruma o Grêmio. O grande problema do Grêmio são contratações. O Grêmio gastou muito dinheiro nos últimos tempos pra jogadores titulares, muitos também que o Renato pediu, sei, Thiago Neves, o Everton lá, o outro Everton, né? O Grêmio não conseguiu ainda fazer grandes contratações pra essa agorizada se encaixar. Mas elas começam a mudar. Pensa esse ano, Bajé. Pensa esse ano, o Grêmio trouxe o Thiago Santos. O Rafinha. Mais do que ser o grande jogador, era a função que o Grêmio não tinha e por isso ele tá sendo tão importante. Trouxe o Rafinha, o Rafinha, que não precisa eu tá gastando. Mas a minha reflexão, Pedro, não é da na reflexão do dia vinte e seis. Vinte e seis de maio dois mil e vinte e um. Tô falando que tem uma temporada, tem a outra. O Grêmio, no ano que vem, ele é mais fraco que o Grêmio de hoje. Não, mas é que esse... O Grêmio, uma hora, vai ter que contratar um super zagueiro. Vai ter que descobrir um outro Grêmio. Se acha outro Grêmio por aí, não se acha. Porque ao lado do Grêmio, o Juan cresce. Ao lado de outros, ao lado do Werley, o Juan cai. Mas é que aí tem um detalhe. Por exemplo, o Grêmio tava muito afim de contratar o Rocher, que é o goleiro lá do Nacional de Montevidéu, que é da seleção uruguaia, que é o queridinho da América agora na posição de goleiro. E aí, de uma hora pra outra, tem um menino que já tava criado ali dentro, que começa a pegar tudo e não precisa mais contratar goleiro. Então, isso também acontece. É claro que a gente tá pensando em Jeromel e Kahneman, o Grêmio contratou uma penca de zagueiros aí pra tentar já colocar ali por trás deles pra ver se conseguiam segurar o Rojão. Veio o David Braz, veio o Paulo Miranda, o Grêmio buscou e ainda não deu. Vai ter que fazer uma contratação pontual. Mas o Diego Souza, por exemplo, que chegou aqui renegado, ele hoje não tem como tirar ele do time. Não, mas a grande maioria não deu certo, Bajé. Não, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Por exemplo, o que que não deu certo? Era o Tardelli, que se nutria uma perspectiva gigantesca em cima, um cara que veio com três anos de contrato. Se a gente pegar um pouquinho antes, em 2016, o Grêmio despejou dinheiro lá no Miller Bolanhos, que chegou bem e depois não deu conta do recado. Mas é que daqui pra frente, como acabou de citar o Pedro, essa chegada, o Thiago Santos chegou contestado e ele deu conta. O Rafinha, quando chegou, ele também chegou contestado com aquela ideia. Tá, mas ele vai chegar e vai apagar o menino que apareceu bem. E agora ele tá mostrando liderança. A própria chegada agora do Douglas Costa, ela se tem uma expectativa que eu até tô tentando entender. Porque quando a gente pega de maneira geral, e aí eu vou pegar a rede social e também nós da Crônica, parece que o Douglas Costa, ele surgiu e ele se machucou a vida inteira. Porque só se analtece o período de lesões. O Guardiola não deve ser um imbecil do futebol que uma vez foi lá e exigiu... Ah não, Bajé, eu vou entrar, Bajé. Como que a gente só analtece o período de lesões? Bom, nós falamos aqui do Guardiola. Eu não tô dizendo a gente. 2016, né? Mania de perseguição do Bajé. Eu não sou dizendo a gente. Não, 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 não. Ah, tá, tá, tá. Mania de nós, da imprensa, acharmos que nós somos o centro do mundo. Eu, inclusive, citei exemplos de rede social. É pra alguns, tem certeza que são. Mas eu digo mais pelo debate que se faz. Porque ele é um cara que tem qualidade. Então, claro, que a partir do momento... Talvez o temor seja esse do Tardelli. E vamos pegar do próprio Inter quando veio o Forlã. Ninguém questionava a vinda. Mas depois acabou vendo que não deu certo. Eu acho que esse talvez seja o temor do Doutor. Mas eu acho que é natural, sabe por quê, Davi? É natural, porque se o Potter usou ali o exemplo lá de trás, que os meninos entraram quando tinham um time mais formado. Mas os jogadores que fizeram aquele time formado, quando chegaram aqui, eram interrogação. O Michael tinha sido corrido São Paulo, o Jeromel tinha piada com o Jeromel, o Edilson, será que dá pro Edilson vir? Eles foram se formando. É que era um momento... Na verdade, o Grêmio sempre contratou. O Grêmio sempre veio formando e contratou. É que lá atrás tinha menos dinheiro, garimpava no mercado e deu essas tacadas da lua. E esses três aí que eu citei foram importantes demais naquele título. Bom, teve André, teve Marinho. Isso, agora ele tem mais dinheiro, bom, é natural que ele tente dar tiros mais altos, pra tentar errar o... O Henrique Almeida, que foi um dos maiores carinhos da história do Grêmio com o Inter. Teve uma época que o Grêmio buscava a contratação, o cara tinha que ter mais 30 anos e passar pelo Cruzeiro. Agora já tô mais feliz, não tá vindo tanta gente assim do Cruzeiro. Não é que assim, eu tô falando o seguinte, essa agorizada do Grêmio, ela rende ainda 2, 3, 4 anos aqui. Quando ficar só, se ficar só agorizada, vai ser um problema pra agorizada, porque aí a responsabilidade cai em cima... O Ricardinho tá dividindo a responsabilidade com o Diego Souza. Não, mas aí é que tá... No Inter, quando o Grêmio entra, ele tem que ser a salvação da lavoura. O Grêmio conseguiu trazer três jogadores cascudos, tá? E que estão emprestando pra agorizada também o seu prestígio. A saber, o Rafinha, o Thiago Santos e agora o Douglas Foster. Esses jogadores estão chegando pra deixar um pouco cascudo o time e não jogar tudo. Sim, agora eles estão chegando, não foram testados completamente ainda. O começo é ao vistareiro, mas assim, não acabou ainda o processo desses três jogadores. Thiago Santos eu não procuraria ele, beleza. Mas assim, o Rafinha eu falei antes aqui, falei pro Inter contratar ele. Tipo assim, óbvio que o Rafinha tá querendo pro teu time, tu contrata o Rafinha. Acabou, né? O Douglas Foster não vai nem falar. Tipo assim, quem é que não quer o Douglas Foster? Agora, eles precisam jogar, provar. E claro, tem tudo pra dar certo. Eles têm qualidade. Olha, esse jogador que tu falaste aí, Pota. Qual deles? O Henrique Almeida. Essa é uma história espetacular, porque o Grêmio tirou do Inter com um jogador no Beira-Rio. E foi uma semana antes do Bolanhos. É, ele tava nas cabines do Beira-Rio e foi flagrado falando no celular, certamente com o dirigente do Grêmio. E aí, depois que ele foi pro Grêmio, o pessoal do Inter disse assim, pô, ainda bem que escrevaram esse cara. E o Grêmio, o Grêmio, com um bom time, o Henrique Almeida entrou num bom time e não deu certo. Mas eles entraram num time. Esse jogador foi chuteira de ouro no Mundial Sub-20, que tinha o Oscar, tinha quem mais, Bajé, mas era uma seleção brasileira que foi campeã sul-americana e ele foi chuteira de ouro. Sim, ele era sucesso. O Léo faz um trabalho, Léo, todas as chuteiras de ouro de Sub-17 e Sub-20. Muitos não fragaram. Teve um ano que foi o Pogba. Até o Nico Lopes foi chuteira de prata, né? O Pogba foi chuteira de ouro. O Nico Lopes teve a capacidade de perder Sub-20, Pota. Tu faz assim, tu pega. Agora não existe mais a foto posada, porque a foto posada agora é com o elenco inteiro. Mas tu pega a foto posada assim. A grande maioria é doido de posto de gasolina. É isso aí, é isso aí. Essa semana da contratação do Henrique Almeida foi em 2016. Foi uma semana antes do Bolanhos. Aí aconteceu o seguinte. Na semana seguinte, surge a informação do Miller Bolanhos. E eu tinha essa informação. E eu, na época, eu nem estava em Porto Alegre. Eu estava nos dias de férias. E eu dei a informação do Miller Bolanhos. Numa quinta-feira. Aí o que aconteceu... Profissional de férias. Na sexta-feira... Na sexta-feira... Olha, era para ser o final de semana perfeito da minha vida. Como vocês sabem, eu faço parte de um grupo de compositores de samba enredo. E naquele final de semana, eu tinha um samba no Rio de Janeiro. E dois sambas em São Paulo. Então, eu ia para o Rio... Mas o Maurício Araiva ainda não se achegou a ti? Não, mas eu ouvindo o Pajé ontem... Ouvindo o Pajé ontem no programa do Lucianinho, hoje nos esportes, eu concluí o seguinte. Pode demitir o Maurício Araiva. Não tem mais nada que fazer aqui. Não, mas olha só. Termina a história. Por que que eu vou contar isso para vocês? Olha o que que foi o tumulto. Aí, na quinta-feira, eu dou a notícia lá via Twitter e passei. Na época, eu trabalhava na Rádio Granal. Dei a notícia e tal, e aí virou um inferno na minha vida. Por quê? Porque o Rui Costa, que hoje está no São Paulo e era diretor executivo de futebol do Grêmio, eu insisti com ele e ele disse assim, não tem nada. Só que a minha fonte era muito boa. E eu acreditei e deu a notícia. Na sexta-feira, o Rui Costa chama uma entrevista coletiva. Olha que loucura. E ele confirma que o Grêmio não tinha nada com o Bolanhos, e mais, que o Bolanhos estava acertado com o futebol da China. Aí, eu falei com uma das pessoas grandes lá do Grêmio e me disseram por que eles estavam mantendo aquela informação contrária. Tanto que, no domingo, o Bolanhos estava em Porto Alegre. O Grêmio, com essa situação que o Maurício lembra do Henrique Almeida, o Corinthians tinha muito dinheiro na época, o Tite estava no Corinthians. E o medo do Grêmio era um dois. Primeiro, o Tite queria o Bolanhos, e aí não daria para competir com o Corinthians. E segundo, o Internacional faria das tripas coração para dar de volta a rasteira no Grêmio que tinha tomado com o Henrique Almeida. E aí, imagina, eu fiquei dois dias apanhando nas redes sociais, e aí, no domingo, o Milheiro Bolanhos chegou. E o Costa depois me pediu desculpa. Vou te dizer uma, para plantas mais nutridas em 2022 e solos mais eficientes em 2021, calcário fida equilibra a acidez do solo, auxilia no desenvolvimento das raízes, aumenta a eficiência dos fertilizantes e fornece todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento da sua plantação, deixando o solo preparado para a próxima safra. Com fida, você tem tudo o que precisa para render o máximo em produtividade para a sua lavoura. É o adubo que o Colorado, aquele lá que deu o dinheiro para botar o Rodinei em campo, usa. Aí dá 10% a mais, arroba a fida oficial, e aí ele tem dinheiro para dar para o Inter, e a fida garante, vamos lá, está tudo certo. E eu quero lembrar também que chegou o Gimo Álcool 70 aerossol. A proteção do álcool aliada para a cidade do aerossol, Gimo, qualidade comprovada. Quando as maçãs deliciosas e suculentas do Zafari encontram sua nova receita de torta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida, e vamos falar um pouco mais do jogo do Inter hoje à noite, contra o campeão boliviano, tá legal? Voltamos em seguida. Precisa economizar no telhado? Conheça as telhas ecológicas Ondolini. Estamos de volta, uma hora e trinta e nove minutos. A Ruder completa quarenta e nove anos à frente da segurança dos gaúchos, e com inovação e excelência, espera fazer ainda muito mais. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, você tem que conhecer o Split Inverter da Springer Bideia, que você vai encontrar na Frigelar, é claro. Quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Bideia e a Frigelar. E o Grupo IESA está apresentando, nova Fiat Toro 2022, com motor flex, e olha só, cento e oitenta e cinco, que motorzão, hein? Venha conhecer, na IESA Fiat em Porto Alegre e Canoas. Guerrinha, falando sério, Guerrinha, do alto da tua autoridade de comunista... Eu estou falando sério. Olha aí, rapaz! Olha isso, gente! Temos mais um cantor? Guerrinha não viu o jogo do Fluminense ontem, hein? Guerrinha não viu o jogo do Fluminense ontem. Afinado! Dois cantores do programa? Guerrinha, vamos lá, Guerrinha. As dificuldades que o Inter poderá encontrar hoje à noite. Eu estava falando sério, Pedro. O jogo é jogado, né, Pedro? A diferença é enorme. Eu não sei nem a escalação que o Inter vai utilizar, mas isso também não influi muito, não. O Inter é tão superior ao adversário que não vai sofrer. O Internacional vai... Não só, eu acho que só não vai ganhar, mas vai fazer até um placar. Um placar maior, assim, vai ganhar com folga. Porque ele é muito melhor que o outro time. É uma diferença muito grande entre os dois times, né? E eu não sei... Eu estava dizendo ontem que eu acho que esse jogo pode servir. para testar algumas coisas, né? Aprimorar dois centroavantes. Eu vi o Léo falando isso no esporte ao meio-dia. Acho que pode ser Guerreiro e Galhardo, já que o Yuri Alberto não pode jogar. Adiantar um pouquinho o Tyson, para o Tyson ficar mais perto do gol do adversário. Onde ele pode, sei lá, se tornar uma peça ofensiva muito importante para o Internacional. A defesa não vai sofrer quase nada. Nada, nada, nada. Vai ter uma noite tranquila. E o Inter, acima de tudo, Pedro, ele precisa ganhar para recuperar o moral. Porque na virada agora, sorteio é dia primeiro agora, não tem... Tirando o Táxera, que muito provavelmente vai precisar tomar uma goleada do Olimpia, e eu não acredito que isso aconteça, os outros são tudo faca na bota. Não tem jogo mole, não tem. O River é perigoso, o Boca é perigoso, o Defensa e Justiça é um time bem ajustado. Daqui a pouco tu cai com o São Paulo, que está nessa fase maravilhosa. Então, é jogo para apertar o parafuso. É verdade, é isso. Guerrinha, lembrando que as oitavas de final da Libertadores, a gente não está... O que nós estamos tirando de febre dos times hoje, não é a febre do confronto das oitavas. O sorteio é semana que vem, mas os jogos é depois da Copa América, em julho, metade de julho, eu acho. Então, vai ter ainda um bom tempo, vai ter o finalzinho de maio, está acabando agora. Pode ter todo junho, tem 45 dias aí de... E tem mais um detalhe que a gente tem que botar nesse bolo. Tem a janela ainda do meio do ano, que pode chegar jogadores para o Inter e para os outros também, ficarem mais fortes, podem sair jogadores. É, podem sair também. Então, é obrigatório que o Inter faça a sua parte e vai fazer a sua parte e fazer com folga, né? Porque ajuda, ajuda para o início do brasileiro, para o time pegar moral, pegar confiança, porque depois que tu perde um campeonato e o Inter perdeu no domingo, afeta, claro que afeta. Mas, ah, a gente vai virar a página. Assim, a gente vai virar a página. Mas, para virar a página, é melhor virar ganhando. Para te readquirir a confiança. Futebol, confiança, pesa muito. Ajuda bastante. O Pedro, essa ideia de jogar com dois centroavantes, com o Thiago Galhardo e com o Uri Alberto, ou o Guerreiro, enfim, com os dois jogadores posicionados lá na frente, já é uma adaptação do Miguel Angel Ramirez, porque, embora ele já tenha dito que o conceito não vai mudar, o jogo de posição, mas o sistema sim, o desenho tático sim, ele chegou com a ideia de fazer 4-3-3, de jogar com ponteiros, mas só que ele viu que não tem ponteiros aqui. Não há ponteiros. O Inter não tem ponteiros para escalar. Então, ele adapta uma ideia que eu acho interessante. Eu fiquei falando há bastante tempo aqui que dava para jogar com os dois na frente. Eu não sei se eu sou burro ou muito burro, mas até agora eu não sei o que é jogo de posição. Não consigo entender isso. Pedro, a gente precisa de cinco minutos só para te explicar numa chamada por vídeo. Eu acho que eu sou muito burro. Isso já acontece na razão de cinco minutos. O jogo de posição, ele não é... Ele jogava no 4-3-3. Se ele botar dois atacantes, ele vai jogar no 4-4-2. É isso que eu sei. A direção do Inter fez um estudo... A direção do Inter fez um estudo de mercado, mesmo, estou falando sério. Isso é uma conversa que eu tive com eles. Eles fizeram um estudo de mercado quando eles ganharam a eleição e eles começaram a estudar o mercado e fazer uma média de quais os times do mundo que mais estão vencendo. Toda temporada tem times vencedores, né? E eles chegaram numa conclusão que o jogo de posição, que não é só um, aliás, não tem só uma maneira de jogar, tem várias maneiras de jogar, né? E claro, sempre devendo de peças, é um estilo de jogo que os jogadores estão começando a entender e está vencendo mais competições. Então eles chegaram no Ramírez, aí eles pensaram, tá, nós vamos trazer um super treinamento. Mas o Ramírez estava definido antes da eleição, ele era dos dois candidatos. Não, não, antes da eleição. Sim, exatamente. E o estudo foi feito já para chegar no nome do Ramírez para apresentar essa ideia. Eu falei que foi depois da eleição, né? Eu entendo que outras pessoas também não sabem o que é isso. E aí eles procuraram quem era o cara mais barato. Quem é o cara mais barato no mercado que faz esse tipo de jogo. A ideia do jogo de posição é tu ter o espaço definido por, ter o campo definido por espaços, mas não necessariamente preenchidos por um jogador só. Esse é um erro que a gente... Não, mas tu pega o time do Grêmio, por exemplo, o lateral direito, naquele espaço do campo é o Rafinha. Não é para ficar só naquele quadrado, entendeu, né, Léo? Não é para ficar só naquele quadrado. É o lateral esquerdo. Lá de centro, avante, é o Diego Souza. Não, mas é que o Moisés quando o Praxedes entrou lá na esquerda. Se o Moisés vai lá para... Se o Moisés avança, vai onde estava o Praxedes quando ele entrou no Granal. Aí o Praxedes tem que ir para aquele lugar. É que não é um jogo estante. E se trata de ter vantagem numérica. É todos os espaços do campo ter vantagem numérica sobre o adversário. É estranha essa convicção de tu escolher... Primeiro tu escolhe o jeito de jogar. Como é que o meu time vai jogar? Tu escolhe primeiro o jeito de jogar. Mas Davi já tinha isso, só que agora tem um nome para isso. Davi, o Felipão jogava com o estilo de jogo. Não tinha nome. O Felipão adaptava. Não tinha nome. Não, mas era a mesma coisa. Era um time que pegava muito, que gostava muito de uma bola aérea. Era sempre o mesmo. O Tele Santana... Não era um time faceiro. Não tinha nome para o nome do... O que acontece hoje, Davi? Mas tu não tem que adaptar as tuas peças, as portas. Não, calma aí. Só uma outra coisa. Antes, é... Isso já existia desde que tu conhece a companhia futebol, Davi. A única diferença é que hoje tu tem um nome para esse sistema. Mas o Felipão sabe adaptar. Agora eu entendi. O Felipão sabe adaptar. Ele faz um jogo defensivo, ele faz um jogo de marcação, de ocupação de espaço. Isso é bem explicado. Mas sabe fazer um jogo ofensivo também, tanto que fez em 2002. Davi, eu estou falando que tu começou a frase dizendo assim, eu não entendo um cara se agarrar... Não. Todos os treinadores que tu viu antes tinham um estilo de fazer o seu time. É uma filosofia de jogo, Davi. O Inter definiu primeiro o seu estilo de jogo. E aí contratou o jogador, o treinador para instalar... Aí está a nossa crítica. Aí está a nossa crítica. Mas é que é mais fácil contratar para um cara... Ele não vai fazer isso em dois, três dias. Essa que é a questão que é de discussão. O Inter não tem dinheiro, ele tem que fazer o trabalho de longo prazo. É, ele vai ter que formar jogadores. Ele trouxe o Gustavo Grosso para formar jogadores assim. Mas o Inter tinha um jeito... Tinha um jeito de jogar. Lógico, nenhum invencionista. Um jeito... Marcava com duas linhas de quatro, ali com um cara no meio. E perdia, Davi. Perdeu com o Daír. E perdeu com o Abel. Perdeu. Ele foi vice-campeão. Foi vice-campeão com o Abel. Chegou na competições. Foi vice-campeão com o Daír. Mas Davi... Davi, o Inter foi vice com o Daír também. O Inter foi vice, mas ele não foi campeão. O Inter foi vice e no momento... Só pode ser campeão. Sim, mas aí... A gente vai discutir resultados, sabe? O Inter... O Inter foi vice. A ideia é ter que valer para ganhar e para perder. O Inter foi vice, Davi. E aí o que essa gestão definiu e havia detectado antes. Para começar, o Inter foi vice. Essa é uma narrativa que eu acho que precisa ser um pouco... Não corrigida, mas um pouco colocada num eixo. O Inter não foi... O Inter não ganhou um vice. O Inter perdeu um título. O Inter tinha o título na mão e nos últimos 15 pontos ele fez 5, sendo que 3 foram naquele jogo contra o Vasco que foi um aborto da natureza. O cara do Vasco perdeu o pênalti. Por isso que ele estava lá. Sim, mas ele perdeu na reta final. E aí com outro sistema de jogo... O Inter do ano passado mostra que está todo mundo certo, todo mundo errado. O Inter também só disputou o título no ano passado porque antes tinha um treinador que somou um monte de pontos. Cheio de falhas e defeitos. O Abel somou um monte de pontos, cheio de falhas e defeitos. Só que o Inter quis mudar. Agora, Davi, nós vamos discutir isso para sempre. Está certo o que eles estão fazendo. Só que algumas coisas começam a ser ponderadas. Aí eu começo a me afastar, por exemplo, um pouquinho do Léo. Eu acho que essa ideia de jogo com o Rodinei e o Moisés aborta. Por exemplo, essa saída de trás do Inter com os zagueiros do Inter sendo de trás, desculpa, não funciona. Não funciona, Davi. Tem gols que saíram dessa jogada. Não, eles não sabem fazer isso. Davi, mas assim, o que o Inter fez? O Inter, essa gestão, por exemplo, vamos falar dessa gestão. Ela assume o Inter. E o Inter tinha uma forma de jogar que foi construída lá em 2017 e não existe errado e certo. Ela tentou o direito de fazer a forma que bem entendesse. Botaram o que quiser. Eles assumiram para fazer o que eles pensam. Não tem dúvida. E foram eleitos para isso, né? Eles foram eleitos. Eles não chegaram lá e tomaram conta do clube. A outra chapa queria o mesmo treinador também. Não é dizer assim. Elegeram porque nós disseram... Não, não. Os dois disseram que um ia ser eleito e o outro não. O que acontece é que o Inter tinha uma ideia de jogar e ela foi construída a partir de 2017 porque o Inter precisou, sim. Foi um termo muito usado para ele ser reconstruído. E aí pegou o Bodair e o Bodair tinha uma ideia de jogar e o Inter montou aquele time com aquelas características. E se a gente for ver, a base do time era praticamente a mesma de 2017. 19 e 20, o Inter bate vice-campeão nas duas competições. Porque o Abel chega e detecta isso e diz olha, o grupo está moldado para isso, para jogar dessa forma. E ele consegue um resultado rápido. Em um mês o Abel encaixa o time. E aí chega até a última rodada com chance de ser campeão. O que essa gestão quer? Ela não quer mais jogar dessa forma, com as linhas lá atrás, saindo em contra-ataque. Ela quer que o Inter proponha jogo. Só que o caminho é de tu sair disso a chegar ao que o Inter quer. Ele é longo, principalmente... Ah, mas aí... Porque o Inter não tem dinheiro, Pedro, para entregar as peças. Não, não, não. Então vai ter que ser um processo lento. O que o Potter disse há pouco é rigorosamente verdade. Com o Rodinei, Moisés, tu não monta essa estrutura de jogo nem a pau. Só que agora eu vou te dar uma letra, vou te dar uma coisa boa. Agora não tem, mas o Rodinei tem essa ave que voltou e poderá ter o Felipe Anderson. Se isso acontecer, se isso acontecer, essa estrutura de jogo começa a ganhar corpo. Aí eu começo a acreditar. Eu acho que o melhor... Desculpa, desculpa, Potter, eu fui na tua vírgula aí. Mas eu acho que o melhor sinal de que o Miguel Angel Ramirez talvez não seja esse cara tão radical que só joga de um jeito, é a ideia de daqui a pouco jogar com os dois centroavantes. Não é o desenho tático que ele chegou aqui pensando em usar. O Pedro deu o Marcos Guilherme jogando e o Júlio aperto no banco. Mas ele se deu conta, se a gente criticava o cara quando ele... O cara tem que mandar prender o cara que faz isso. Não, Pedro, Pedro, só um pouquinho. Eu criticava quando ele escalava o Marcos Guilherme, certo? Eu criticava, sempre critiquei. Eu achava que não era. Bom, aí o cara tira o Marcos Guilherme, vai tentar com os dois centroavantes, vou continuar criticando, dizendo, puxa, por que que não criticou antes? Pô, eu sou muito chato, né? A ausência da arquibancada... Agora ele tá fazendo certo. Ele já é uma ideia, mas já é que ele não pensa só de um jeito. Ele tá tentando se adequar de alguma maneira, sem perder a parte dele, que é a ideia dele que ele tem que mandar, pô. A ausência da arquibancada, e eu tenho falado isso bastante quando o assunto é o Ramires, e tá dizendo um cara aqui, eu, enquanto o Renato era técnico do Grêmio, em determinado momento se cogitou a possibilidade do Renato, e um dia me perguntaram, e eu falei o nome do Ramires também. Me agradava essa maneira diferente de pensar futebol. Só que, claro, eu não acompanhava o dia a dia do Ramires, eu ia muito mais baseado nessa notícia à distância. Por que que eu tô dizendo isso? Porque essa ausência do torcedor nesse momento de pandemia, tanto pro Grêmio ela prorrogou um pouco mais o tempo de vida útil do Renato, como ela vai dar esse tempo pro Ramires, senhores. Porque não tem como tirar disso. O torcedor, ele fica impaciente, o torcedor é mais passional. O torcedor não vai dar esse tempo na cabeça dele pra que aconteça toda essa reconstrução, porque isso demora. O próprio profissional que veio do River Plate, ele não consegue mudar a categoria de base do Internacional no estalar de dedos. A base do Grêmio foi reconstruída num determinado momento, e isso levou alguns anos pra que pudesse colher os frutos que tá colhendo hoje. E com essa ausência de torcida no estádio, porque o torcedor não grita, o torcedor não chama de burro, o torcedor não vira a cara quando anuncia o nome do determinado jogador, vai dar esse tempo pra ele, imagino eu. Porque essa parte não faz diferença. Vai ter três anos, né? Essa é a mudança do Inter, né? São três anos, né? É, três anos. Só quem demite o treinador pode ser claro. No Grêmio, o Renato agora foi um compêndio, né? Foi uma coisinha complicada ali. Mas se o Alessandro Barcelos aguentar as derrotas que virão, porque os times são muito mais pernas do que ganham, eu digo em competições, né? É só ele. É só ele ter culhão. Nesse sentido, né? Tá perdendo, mas eu tô achando que tá... É uma ideia de futebol que eu quero ter daqui a dois, três anos e vai mudar a história do Inter, blá, blá, blá. Se ele aguentar no osso do peito, vai. Porque não vai ter a vaia do estádio, como disse Bagé. Porque o Ramírez disse que não acompanha a imprensa, que não lê nada, né? Da imprensa daqui. Nas redes sociais não devem ver quando xingam ele. Não é verdade. Nessa coisa toda. Ele disse já em entrevista, Ah, eu sei que aqui no Sul se critica muito... É, mas eu sei, né, Diogo? Não quer dizer que ele leu, né? Pode chegar um cara ali e falar assim, Ah, tudo bem. Mas alguém deu algo. O Guerrinha lá no sábio de redação tá te criticando. Deu um mailing pra ele ali e ele leu. Eu não leio nada que publica o seu... No caso, o cara fala assim, ó... Ele Guerrita. Aquele xaropão, Davi Coimbra. Pô, devagar comigo aí, hein? Devagar, hein? Devagar. O Guerrita não tá agotando o quê? Tá vendo? Sim, Guerrita. Não tá mirando isso? Eu acho só o seguinte, eu acho que o treinador, Primeira coisa, ele não pode inventar. Chega, faz o óbvio. Depois, aos poucos, ele vai implantar as ideias dele. É que ele não acha invenção, Guerrinha. Na cabeça dele não é invenção. Não, não, mas é. Olha aqui, ó. O Crespo chegou lá, mudou pouca coisa. O próprio Roger chegou no Fluminense, mudou pouca coisa. O... Tiago Neves? Desculpa, o Tiago Nunes? O Tiago Nunes não inventou nada. Depois, eu acho que depois o cara tem que botar as ideias dele, sim. Ele não veio pra ter as mesmas ideias. Mas, ele precisa, antes disso, conhecer jogadores. Ele conhecer qual é a história do clube. Como é que o clube joga melhor. Se ele tem jogadores pra esse tipo, que ele pensa em que vai jogar. Tudo isso. Quantas ideias tem o intervalo comercial que vem na frente. Fala aí, fala pra mim, eu quero saber. Vou chamar o intervalo comercial. Fala as ideias, eu quero saber. Tô precisando de ideias, Pedro. Isso, então fica ouvindo aí, tá? Fica ouvindo. Intervalo comercial, notícias, nós voltamos em seguida. No campo, tem coisas que o tempo não muda. Mas tem outras que estão sempre mudando. É um trator ou equipamento novo. Ou alguma novidade que faz crescer mais a lavoura, o rebanho. São duas horas e três minutos, o acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família, Aurora Gran Reserva. Um grande vinho brasileiro, beba com moderação. Pare de pagar tarifa de manutenção de conta. Traga seu salário ou benefício para o Agibank. E tenha uma conta grátis com tudo que você precisa. Plano de saúde empresarial Sulmed Smart. Contrate a partir de R$ 27,40 por mês. Tintas Killing, completando 49 anos. Uma empresa gaúcha, uma empresa que nos orgulha, que trabalha com tintas, fabricação de tintas e também de componentes para calçados. Afinal, está na região do Vale dos Sinos. E eu tenho orgulho de dizer que conheci Celestino Killing, que foi quem fundou exatamente essa empresa. Que hoje é capitaneada pelo seu filho, Milton Killing. E que está aqui no Sala de Redação também com a sua presença. E que contratou uma das figuras mais queridas do futebol do Rio Grande do Sul, o Tinga. Para estabelecer o seu processo de comunicação. Aliás, esse é o ano do centenário do seu Celestino Killing. Centenário? 2021. É, centenário. Que interessante. Bom, então um abraço a todo o pessoal da Tintas Killing. Parabéns e que sejam cada vez mais felizes. E que continuem colocando essas cores maravilhosas na vida de todos nós. E ainda lembrando que pela avaliação do MEC, a Facat é a quinta melhor do Brasil. Tá? Você pode ser Facat, tá bem? Bom, vamos adiante. E Ciclobe? O Ciclobe, o que que tem? Seja qual for o seu plano, com o Ciclobe você tem todo o crédito. Mais crédito pelo que o Roger Machado, que está dando entrevista agora no Seleção Esporte. TV, no Esporte TV. Porque tudo bem, o River estava todos gualepados lá, com problemas de Covid. Mas, puxa vida, o Fluminense terminou em primeiro lugar com 11 pontos. Ganhou do River 3x1 na frente do grande River Plate. E eu acho interessante isso, Pedro. Porque o Fluminense parece que ele está conseguindo se descolar daquele poderio do Flamengo no Rio de Janeiro. Ele não entrou naquela vala do Botafogo e do Vasco. Desde o Odair, o ano passado, ele está chegando, ele é Libertadores, ele não paga vale no Campeonato Brasileiro. Com dois profissionais gaúchos. Ele está fazendo o trabalho dele. É verdade, é verdade. Mas, já, onde é que entra Douglas Costa? Como é que se monta o time do Grêmio a partir desse grande jogador que hoje deu entrevista coletiva? Sabe que ontem, acho que foi, hoje é a quarta, foi na segunda-feira, eu ainda até fiz uma brincadeira com o Davi. Falando que, naquelas crônicas mais picantes do Davi, o Davi costuma usar o termo fetiche. E eu até brinquei que o Grêmio tem um certo fetiche por uma posição. Que na transição ali do Felipão para o Roger, era do Juliano. Quando o Juliano foi negociado, o Roger tentou... Fetiche por uma posição é complicado, Bajé. É, uma posição de jogo de futebol. Jogo de posição, né? Você sabe como é que era. Vê que o Léo não contestou, porque o Léo já conhece esse jogo de posição. Tu pega, por exemplo, aí o Roger não tinha quem colocar no lugar do Juliano, ele tenta inventar até o Negueba, que estava na época do Grêmio, e obviamente não dá certo. Chega o Renato, pega o Ramiro, que nas horas vagas era até lateral direito com o Felipão, coloca naquela posição, dá certo. Aí sai o Ramiro, o Renato olha para o banco, ele tem o Alisson, que tinha sido a vida inteira um atacante de extrema, muito mais pela esquerda do que pela direita no Cruzeiro, e coloca o Alisson. E o Alisson dá um bom retorno. Mas se tem um jogador que ainda é contestado, na maior parte do torcedor do Grêmio, esse jogador é o Alisson. E é justamente naquela posição, Pedro, que acaba entrando o Douglas Costa. Claro que o Douglas Costa não vai ter a característica, por exemplo, de acompanhar adversário, de se doar, por vezes, ser muito mais operário. O Alisson era assim. O Alisson, por vezes, ele não aparece para a galera, mas ele aparece muito para o time. Só que eu não vejo outra posição que não seja essa. Como tem hoje o Thiago Santos, que entrega para o Grêmio um poderio de recomposição e de marcação, eu penso que ele consegue contrabalançar, para ter um ataque, um trio final de Ferreira na esquerda, Douglas na direita e o Diego Souza centralizado. E na meia, quem vai? Mas aí... Tem que ser o Darlan, Matheus Henrique e o Fábio... Tem o Jean-Pierre, né, nessa fila? Não, não. Eu digo para o Armador. Não, não. Para o Armador, Pedro. O Armador ou vai ser o Darlan, ou vai ser o Jean-Pierre, ou vai ser o Pedro Lucas, ou o Grêmio vai contratar alguém. Mas me parece que o Douglas Costa, ele já sinaliza uma aproximação com o Jean-Pierre. A gente conversava sobre isso esses dias, acho que o Bagé. O Jean-Pierre liga, o Douglas liga para o Jean-Pierre para pedir a camisa 10. Hoje, na entrevista, ele menciona o Jean-Pierre, o Grêmio tem grandes valores, mas tem o Jean-Pierre, é um deles. Por quê? Porque o Douglas Costa, na qualidade do passe do Jean-Pierre, meio caminho para ele, né? O Jean-Pierre pode pifar o Douglas Costa todo o tempo. Tem que dizer para o Douglas Costa que o Jean-Pierre, até agora, é quase uma ficção, né? Mas agora é um Grêmio diferente, Pedro. É com o Tiago. Não é uma ficção, Pedro. 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 Como não é uma ficção? Não. Quando o Grêmio estava no buraco, lá na Libertadores, há dois anos atrás, ele entrou no time e classificou o Grêmio. Ficção é demais, Pedro. Ah, mas ele tem que jogar todo o tempo, como qualquer jogador. O Douglas Costa, ele não é um jogador só, só é ótimo, né? Porque, pô, ele tem tudo. Mas ele não é o cara só drible. Ele, às vezes, precisa receber uma bola na frente também, para ficar mais fácil a vida dele. Alguém tem que fazer isso. E o Jean-Pierre tem qualidade para isso. Depende da bola longa. Por vezes, ele sai por dentro para fazer esse tabelamento que o Diego Souza tem capacidade de fazer a parede, mas ele precisa de um pensador. Todo time precisa. Ele tem um contra um ótimo, sem dúvida, mas ele precisa de um cara que manda a bola para ele. Um time com três atacantes pode ter o Jean-Pierre? Claro. Ele precisa. Mas aí o Jean-Pierre tem que participar de um pouco mais do mundo assim, Pedro. Ele precisa ter o Jean-Pierre, mas precisa ter o Matheus Henrique mais preso marcando. Agora, ele necessita do Jean-Pierre, sim. E o Jean-Pierre, que o Pedro tem, em parte, razão, não que, mas é que ele contribuiu pouco até agora, ou menos do que se imagina dele, porque ele é muito bom jogador, tem muito a ver com aquela época do Renato, que o Renato não era muito afim dele, não. Tem muito a ver. Eles tinham problemas. Depois ele se machucou, depois ele teve um problema, né, que não foi legal, familiar lá, o pai dele foi acometido de Covid. Se machuca, machuca. O próprio posicionamento, né, Guedes? Teve jogos que ele começou como segundo atacante. Uma coisa, a gente tem que ter... tem que ter bem claro. Ele sabe jogar? Sabe jogar. Por que que ele não está jogando? Bom, aí tem que haver a descoberta. Porque aí entra a ficção. Ele sabe jogar, mas não joga. Mas não tem dois meses. E eles são lesões repetidas. Isso é um problema que ele tem. A saída do Renato muda algumas coisas, né? A gente viu até o alívio do Ferreirinha. O Ferreirinha ficou alívio. E do Bagé. E do Bagé. E do empresário do Ferreira, né? O empresário do Ferreira, o papo, pô? O time ficou mais coerente nos seus movimentos, na forma de marcar. Inclusive, eu começou... Tem uma outra preparação física funcionando? Começou a correr certo, como se diz, né? Não teve mais aquele... Aquilo de privilegiar os cascudos, como se dizia, né? O Renato é muito disso, né? Muito dos caras dele ali... Mas o Thiago... Não, acho que até o Maicon no Grenal, Davi. Davi não foi tanto. Sim, mas ele botou Maicon no Grenal pelo seguinte... É, mas ele botou Maicon no Grenal pelo seguinte... Por que que o Maicon jogou o Grenal? Tu vai jogar um Grenal decisivo. Porque era Grenal decisivo. Semboleza. Daí que tu pensa o seguinte... Não, eu tenho que botar a minha liderança ali. Pra começar o jogo. O Maicon vai ser pra esses jogos. O Maicon não vai ser o cara de todo jogo. Ele vai ser pra esses grandes jogos. E o Grenal é um grande jogo. O Jean-Pierre, em 2015... Queria falar uma coisa pra vocês. A formatação do Grêmio contra o Flamengo... Que é jogo decisivo, Léo. O Grêmio não ganha uma partida do Flamengo no Maracanã e empata outro na arena. Isso aconteceu por causa do Inter, que tá tentando formar um time, uma nova ideia. A comparação do Grêmio até agora é o Inter. Porque o Maicon no meio-campo fragiliza o Grêmio na marcação. Ganha um monte de coisa. Mas fragiliza onde um time como o Flamengo, o Palmeiras, ganha do Grêmio. Mas ganha mais, Potter. O Maicon não tá pelo... Não é pra jogo decisivo, o Maicon. Mas o Maicon não vai ser titular. Não é porque é jogo decisivo. Ele vai entrar 20 minutos. É, ou quando tiver um jogo... O Maicon vai ser preservado. E tu vai precisar dele em algum momento pela liderança, pela qualidade do passe. Tu vai precisar dele em alguns momentos ou em alguns jogos pontuais. Mas sobre o Jean-Pierre, o Bagé deve lembrar, em 2015, a geração 9-8 do Grêmio, que é tida como uma geração de ouro, ela ganhou uma final de gauchão de 8 a 3 do Inter. Nos dois jogos. O meio-campo do Grêmio tinha a Darlan de 5, Patrick na direita no tripé e o tripé esquerdo era do Jean-Pierre. Até daí veio uma ideia de que o Jean-Pierre era volante na base. Não, ele não era volante. Ele jogava num tripé por dentro, na esquerda. É uma função parecida que o Thiago Nunes tem agora. Uma formatação parecida e uma posição que o Jean-Pierre já conhece. Então ele pode jogar ali. Essa geração 9-8, por vezes ele saía, e talvez essa confusão dele jogar mais atrás, porque por vezes ele saía pela proximidade que tinha. Como tu acaba de lembrar, o cabeça de área, o centro médio, como gosta de dizer o Davi, era o Darlan. Então ele saía para fazer essa bola mais curta com o Darlan. E aí automaticamente ele saia um pouco mais de trás. Em alguns momentos ele foi colocado, ainda na época do Renato, a jogar excessivamente atrasado. E ele não consegue jogar dessa maneira. Ele é o cara do passe longo para estar um pouquinho mais à frente. O Guerrinha mata uma charada. Ele tem qualidade ou não tem? Tem. Bom, se ele tem qualidade, eu tenho que buscar uma forma que eu consiga adaptar ele. Tinha um técnico que claramente não era fã dele, e chega um que gosta dele. Isso já tem uma diferença. Isso traz outro tipo também de aproveitamento para o jogador. E machucado não dá para jogar, né? Tem que tentar buscar uma informação. O aproveitamento. O Jean-Pierre sempre... O Jean-Pierre tem essa história de volante, porque o próprio Jean-Pierre gosta de jogar com o campo aberto. Eu já usei aqui o exemplo algumas vezes. Eu e o Maurício falamos com ele e perguntamos. Tu não tem saudade do tempo que tu jogava como volante. E ele aceita essa condição. Porque ele jogou muitas vezes assim no Grêmio. Vem aqui atrás e pega o campo de frente. O Bagé acabou de dizer que ele tem que jogar na frente. Tu está botando ele atrás agora? Não, é que o Thiago Luz está fazendo o revezamento, Pedro, com o Matheus Henrique, com ele. Claro que o Grêmio fica mais... Quero ver agora com o treinador novo se ele vai jogar. O Grêmio com o Jean-Pierre é 4-2-4. É, exatamente. O aproveitamento do Maicon no time do Grêmio agora está caindo de maduro. O Maicon tem que ser chamado para jogar naqueles jogos que o Grêmio está atrás e que o adversário vai todo se retrancar. Ah, é. Carimbar a bola. Porque a bola vai sair redonda de trás e vai ficar mais fácil tu agredir o adversário. Porque, e quem está falando aqui é um fã incondicional do Maicon. O Maicon joga futebol hoje. Hoje fisicamente não está conseguindo mais jogar. Mas jogava futebol como, sabe, quem tinha uma intimidade, dormia com a bola embaixo do travesseiro. Jogava futebol. É, joga demais o Maicon. Agora, hoje o Maicon vai ser muito importante para o Grêmio nesses jogos que o adversário está satisfeito com o empate e vai todo para trás. A bola precisa sair trabalhada de trás. E aí é o Maicon que tem que entrar. Nos últimos 20 minutos, né? Porque ele entrou um jogo aí, que eu não me lembro qual é, e rebentou com o jogo nos últimos minutos. O Corinthians. No Granal. Isso. Ele foi mal no primeiro e mal, pior no segundo. O Corinthians tratou muito bem quando teve um processo parecido com o encaminhamento para fechar a carreira do Danilo. E o Corinthians fazia isso. Colocou o Danilo no banco, ele era um jogador cerebral. Era o Tite, o técnico, né? Isso aí, era o Tite. Ele entrava e fazia um gol de cabeça. Entrava e fazia um gol de cabeça. E segurava a bola. Porque ele era um organizador, pisava em cima da bola. Eu acho que tem tudo isso. Eu acredito que ele não vai ser titular no Grêmio. Eu estou com o Davi, ele joga as finais, não é nem por homenagem, porque eu acho que o homenageato vai lá, dá um quadro para o cara e não põe ele em campo. Mas muito mais pelo simbolismo do Maicon na relação Granal. Eu acho que muito mais por isso que ele jogou os dois. O Grêmio tem tutorias agora, né, Pedro? O Grêmio tem tutorias agora. Então, assim, o Rafinha, cancheiro, qualidade, experiente, é o tutor da defesa, o Jeromel. Aí no meio campo, o tutor é o Maicon, para a gurizada ali. E lá na frente é o Diego Souza. Tudo por setores. Não, não, mas o Thiago Santos também dá uma tutoria, não se preocupe. Eu quero informar os outros times brasileiros que passam fax hoje para a CBF. Não precisa, mas o Brasileirão é a Copa do Brasil. É um avião só, é um avião só, é um avião só. É só um avião para descer, descer aqui as taças pequenas. Tipo assim, o Grêmio passou por cima do Inter. Está tudo absolutamente encaixado. Tem tutores em cada parte do campo. O Maicon, além de tudo, faz isso, aquilo. Mas isso não é novidade, Potter. É impresso não, mas eu estou concordando com vocês, é impresso mesmo. Antes de tu chamar o intervalo, só para te alertar, hoje é dia 26. Nada de notícias. Julinho? Os homens, nada, nada. Não, não. Não, não. Mas tem 31 dias esse mês. Tem um dia a mais de emoção. O carteiro já anda rondando a correspondência. Pô, Guerrinha, que bom que todo mês fosse fevereiro, né? Que é 28, 29 no máximo. Tá, deixa eu chamar o intervalo comercial, porque daí é que vai sair o dia 5 de vocês, tá? Não esqueça. Vamos tentar o Bagé no Julinho, Pedro? Porque o Bagé é presidente da SEG, ele tem mais essa coisa de Salamalex. Vamos meter o Bagé no Julinho e no... Estou precisando de qualquer... O Julinho não merece isso, essa mala aí, está louco. Para com isso. Vamos parar com isso, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o comercial de posição, já que eu estou emprenhado pelo futebol de posição, vou chamar o intervalo de posição e nós voltamos em seguida. 26 de junho de 2011. Nós estamos aqui sentados dentro da redação da Zero Hora. Todo mundo trabalhando e nós, naturalmente, se divertindo um pouco, né? Uma das tantas comemorações de 40 anos de um programa de rádio que é uma conquista extraordinária. Só a voz do Brasil talvez tenha longevidade maior, hein? Coisa linda. Nós conseguimos reconstituir, assim, um dos momentos magníficos desses 40 anos, quando o Sala de Redação era feito aqui pelo Cândido Norberto. Chega a ser comovente, professor, a acolhida que estamos tendo aqui. É uma tietagem interna, professor. Vai, professor. Professor, lembra essa dupla aí na reportagem e o senhor no comentário. Vai lá, professor. Vai lá, professor. Quero agradecer a todos pela presença, pelo interesse. Olha aqui, nós devemos a todos eles que estão aqui, uma salva de palmas. Faltam 19 dias para os 50 anos do Sala de Redação. O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa. O Agibem que tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia ou realizar. Estamos de volta, 2 horas 21 minutos. Esse é o Sala de Redação que tem Sumed, Agibem, Aurora, Gran Reserva, Grupo Iasa, Frigelar, Ruder Segurança, Zafari Bourbon e Gimo. Sonhar na química para uma vida melhor. Nós temos ainda 7 minutos de programa, portanto, eu quero colocar uma questãozinha assim, bastante simples, porque começa o Campeonato Brasileiro domingo e eu gostaria de saber quem chega melhor, se é Grêmio ou Inter. Como assim quem chega é melhor? Você não estava ouvindo o Sala de Redação, né? Estava descansando. Não, é uma pergunta que se impõe. Mas tem razão, no primeiro tempo do Sala de Redação, que a gente falou do Real Madrid. Chega o Grêmio, Pedro. Chega o Grêmio. O Grêmio tem tutores, o Grêmio tem craques, o Grêmio tem o Jean-Pierre que ninguém sabe se vai aproveitar, o Grêmio tem o Rafinha, o Grêmio tem o Douglas Costa chegando, o Grêmio ganhou o Gauchão, o Grêmio não perde o Granal desde o ano passado. E antes do ano passado, fazia 8 anos, o Grêmio não perdia. Para de fazer essa pergunta, Pedro. Disparadamente o melhor time do Brasil é o Grêmio. O Grêmio chegou em sétimo no Campeonato Brasileiro do ano passado e o Inter chegou em segundo. Porque focou nas competições de Copa e aí falhou na hora H. Tipo assim, o Grêmio tem um treinador que começou aparentemente a treinar, porque aparentemente não tinha muito treino lá. A gente está vendo algumas declarações que começam a vazar em cima disso aí. Então chega o Grêmio, óbvio. Óbvio que chega o Grêmio. Alguém acha que o Inter chega melhor? Acho que mudou o pensamento, Pedro. Eu não sei quem chega melhor, porque na prática, para a teoria, tem uma diferença gigantesca. Não, só porque imagina é quem chega melhor. Não é quem vai ir melhor. Mas eu quero dar a minha ideia agora. Eu posso dar igual a tua, mas não... Se tu quiser, eu não falo mais nada contra ti. É impossível querer que tu não fale mais, pô. Não consegue fazer isso. Não prometa algo que não vai conseguir. Mas não fala de mim, pô. Fala das minhas ideias. Fala das minhas ideias. Mas eu tentei começar a falar e tu não deixou. Agora eu estou te devolvendo a gentileza. Eu acho que a teoria para a prática tem uma diferença muito grande. Eu penso, Pedro, que o pensamento do Grêmio mudou. Enquanto principalmente treinador. Enquanto as próprias declarações do presidente Romildo, que num primeiro momento, antes da mudança do Renato, eu até julgava que fosse mais para jogar para a torcida. Porque essa declaração do presidente de apostar nas competições nacionais, ela vem depois que o Grêmio foi engolido pelo Palmeiras na final da Copa do Brasil. Mas pela maneira do Thiago Nunes, de repetição de time, eu acredito que o pensamento mudou. Agora que a gente chega a ver, sinceramente, eu não vejo tanta coisa. O Grêmio foi engolido pelo Palmeiras e logo depois pelo Del Valle, que por sua vez levou 5 a 0 do Palmeiras. Quer dizer, o Grêmio, não sei. Mas por isso que mudou. Era um Grêmio anterior, né, Pedro? Era um Grêmio diferente. Ele está sob novo comando. Ele tem todas as costas chegando. Ele tem o Rafinha. Não, mas ele tem todas as costas chegando. Ele tem o Rafinha. Não, ele repete time, Pedro. Ele chega melhor. Ele repete time. Eu não sei se vai ser melhor. O Renato repetia também? Não, não repetia, Pedro. O Renato não repetia. A novidade do Grêmio para as finais... Não, não repetia. Bom, tu pode pegar um jogador. A mudança do Grêmio para as finais da Copa do Brasil foi trocar um goleiro que não pegava nada por outro que agarrava pouco. Então é totalmente diferente. Tu está pegando coisa pontual. Mas tu está pegando coisa pontual, Pedro. Aí tu não disse que o Renato não treina. Ele ganhou 7 campeonatos. O Renato não treinou. Acho melhor, mas se não retrucar é o Bagé. Não pode, tu não vai ficar bravo, Pedro. Tu acabou de citar uma situação pontual que foi o Alisson. Não, não tem brabeza. É que na hora que eu vou falar, tu acha que eu fico bravo. O Alisson que tu acabasse de citar foi pontual. Aí o Renato repetia time. Ele não tirava o Alisson. Não tem nada a ver com a repetição de time. Não, foi um erro que ele cometeu. E outra, o Renato é passado. Mas dizem que ele não treinava. Mas quem disse que não treinava? Não saiu da minha boca? Não disse nada. Me ajuda, Bagé. Foi empresário do Ferreira, né? Quem disse que ele não treinava são os jogadores. Não sou eu que falo. Os jogadores desempenham não treinavam. Ah, são os jogadores. Bom, isso eu não sabia. E empresários. Não, pra mim, ninguém diz isso. Mas ele é passado, agora é o Thiago Nunes. Tá, mas alguém pode responder pra mim se o Inter chega melhor no Brasileirão? Não, o Grêmio chega melhor. O que você acha, Davi? Quem é que chega melhor? Sabe que no ano passado, se a gente fosse fazer, antes do campeonato, como nós estamos fazendo agora, esse levantamento aí, nós acertaríamos o Flamengo. E quase que só o Flamengo. Porque quem eram os favoritos? Era o Flamengo, o Atlético Mineiro, que contratou um monte de jogadores, lembra? O Grêmio, o Palmeiras, o Grêmio, o Grêmio, que vinha bem. Ninguém esperava que o Inter, por exemplo, desse aquelas... O Inter teve duas arrancadas espetaculares, né? Uma com o Cudê, que foi no início do campeonato, e depois no final com o Abel, que o Inter ficou... Teve nove vitórias. Nove vitórias consecutivas. Encadeadas, né? Nove. Então, ninguém esperava isso aí. O campeonato brasileiro, eu sempre digo, se um time se dedica, um dos grandes times, ele se dedica ao campeonato brasileiro, se concentra no campeonato brasileiro, e começa a planejar, se ele planeja, porque que negócio? Ele vai lá contra o Chapecoense e contra o Flamengo. Mas, Davi, a pergunta não foi quem vai ser melhor no Brasileirão. É quem chega melhor no Brasileirão. É o Grêmio. O Grêmio está chegando melhor. O Grêmio foi o campeão. O Grêmio tem uma diferença esse ano que o presidente Romildo, não sei se ele vai, se isso vai se sustentar até o final, porque a gente sabe como é o futebol brasileiro. É dinâmico, tem janela e um monte de coisas. Mas ele afirma textualmente que o Grêmio vai priorizar as competições brasileiras. Então, eu estou entendendo. Isso foi antes de chegar o Thiago Nunes, campeão da Sul-Americana. Então, eu estou entendendo que se lá adiante tiver um jogo de Sul-Americano e outro de Brasileirão contra o, sei lá, o Bragantino, vai time titular contra o Bragantino por essa lógica. Eu quero ver se for Grêmio independente. Quartas de final de Sul-Americano, jogo pegado contra o Gigantesco. Aí tem Grêmio e Cuiabá no sábado. E é na quarta o jogo. É lá em Avellaneda. Eu também pago para ver, eu também pago para ver, mas ele disse. Ô Potter, tu está querendo dizer que o Grêmio só jogou contra time ruim? Só ganhou contra time fraco? Ah, o Grêmio ganhou times piores que ele. Eu tomo vinagre hoje, né? Não, eu tomo um lixo de vinagre. E eu te respondi a pergunta. Jogou contra time fraco, tu acha? Pior que ele. Vinagre de vinho, né? Ah, mas é duro tu jogar. O Grêmio jogou contra o Caxias, né? Pior que ele. O Inter jogou contra o Juventude. Grenal. Não foram jogos fáceis com o Caxias e o Juventude. E não são, e o Caxias e o Juventude não são times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Juventude sim, agora. Só o Juventude. O Juventude se tornou, né? Mas, não são times de ponta. Então, tu jogar contra Caxias é uma coisa. Tu jogar contra o Atlético Paranaense é outra coisa. É que o Grêmio tem um reforço importante que é esse do Douglas Costa, né? Assim como o Inter tem o Tyson, o Grêmio traz um reforço grande. E o Grêmio criou alternativas, né? O Gabigol, a Rascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, mais que o Bruno Henrique. Eu digo, pro time, né? Pra encaixar um time. Você fica pensando nisso pra poder responder amanhã, tá? Porque terminou o horário. Foi um prazer ter os... Agora que tava pegando fogo... Hoje não tava tão azedinho, Pedro. Tava mais doce hoje, eu achei. O que tá azedo hoje é o Bajé. O Bajé é branco de todo mundo. Eu sou tão doce que eu sou diabético. O Bajé brigou com todos os integrantes do programa Lógico. Isso, todos os integrantes. da diretoria da diretoria. Eu conheço vários que só fazem... Eu conheço vários que só fazem enredo. Só enredo. Qual é o nome do samba que tu falou, Bajé? Que tu disse aí? Eu não sei. Deixa eu dizer isso aí, Pedro. Fala. Fala. Depois de ouvir o Bajé... Olha, olha, olha como... Depois de ouvir o Bajé ontem falando com o Lucianinho em samba, concluir que eu não sei porquê que a RBS tem o Maurício ainda nos seus quadros. Pode botar pra rua que não vai fazer pauta. E outra, e outra. E a segunda conclusão. O que que o Bajé tá fazendo no sala de redação? Ele não entende nada de futebol. Ele que vai trabalhar com o Lucianinho, rapaz, que ele tem dia de samba. Tchau pra vocês. Tá bom. Alemão, me conta aí, alemão. Pedro, a CPI da Covid aprovou a convocação de nove governadores para depoimento no Senado. Pô, vai terminar em dois mil novecentos e quatorze. É, e a reconvocação pra novo depoimento do ex-ministro Pazuello e do atual ministro Queiroga. Nós vamos também falar sobre a economia. Os dados de abril ainda foram bem positivos. Não são tão bons quanto de março, fevereiro e janeiro em função do agravamento da pandemia no Brasil, mas foram cento e vinte mil empregos com carteira assinada gerados. No ano, o Brasil tem quatro meses novecentos e cinquenta e sete mil empregos de saldo positivo. É um número positivo, muito bom, da economia na geração de vagas com carteira assinada. O Gaúcho Amais vai falar também sobre a sanção hoje pelo presidente Bolsonaro de uma lei aprovada pelos senadores e deputados que amplia o número de doenças rastreadas pelo famoso teste do pezinho no SUS. É muito importante, nós vamos conversar com um dos pioneiros no estudo e no teste do pezinho no Brasil, um médico gaúcho aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Hospital de Clínicas. E hoje, Pedro, é o dia do desafio. Eu sei que tu é um atleta, faz academia, levanta peso. Hoje é o dia do desafio para falar sobre a importância da atividade física e alertar para os riscos do sedentarismo com mobilizações por todo o mundo e nós vamos falar das ações que o SESC organiza aqui no Rio Grande do Sul, Pedro. Que legal, tenho levantado muito é taça de vinho, grande reserva da Aurora. Está espetacular, meu braço está numa mobilidade que eu vou te contar. Bom, então, vamos lá, o salão de redação terminou, nós voltamos amanhã, é claro, hoje à noite, sete da noite, tem o jogo do Inter, eu estarei transmitindo ao lado de toda a equipe da Gaúcha e amanhã, claro, amanhã tem outra vez o salão de redação, tá legal? Vem aí, Gaúcha.